Olá, aqui é Rodrigo Azevedo e antes de começar o vídeo, eu peço para você dar uma curtida logo aqui embaixo, se inscreva no canal, bem aqui ao lado, nesse botãozinho vermelho, aperte o sininho de notificações e te agradeço por ter chegado até aqui. Hoje eu quero falar para vocês um assunto que chega até a mim, que as pessoas muito me perguntam, Rodrigo, quais são as maiores dificuldades no plantio de mogno africano? E para falar um pouco sobre isso, eu estou aqui em uma área de plantio de mogno africano, essas mudas aqui foram plantadas até mesmo ontem, especificamente, o tempo aqui está um tempo maravilhoso, o tempo fechado, o tempo a chuva, se Deus quiser daqui a pouquinho São Pedro manda para a gente ela aqui. E nós temos já uma experiência em mogno já há mais de 10 anos, eu já tenho florestas plantadas aqui na minha região de Porongatu, norte do estado de Goiás, já florestas de 10 anos de idade, bem desenvolvida, já acompanhei mais de 800 hectares de plantio de mogno africano pelo Brasil, só aqui na região nossa nós temos um polo florestal também de aproximadamente 600 hectares de florestas, então eu tenho, posso dizer, um pouquinho de experiência nesse assunto e eu gosto também de falar que cada dia que passa eu aprendo mais e descubro que nada sei, essa vida nossa, cada vez que a gente estuda mais, vai atrás de conhecimento, a gente descobre que a gente ainda tem muito caminho pela frente. E um dos fatores que eu gosto de deixar bem claro nessas dificuldades, a primeira, que tem que ser impecável, é o planejamento. Teve uma floresta minha há uns 7 anos atrás, que eu plantei na correria, eu não planejei, fui e plantei, ela, especificamente ela, como foi uma floresta feita às pressas, mas hoje eu estou corrigindo algumas coisas que eu não precisaria estar corrigindo se eu tivesse feito o planejamento inicial do plantio. Então tem que ser muito importante, desde limpeza da área, localização que você vai plantar essa floresta, se é perto da casa, se é longe da casa, quem vai cuidar da floresta, então são N fatores que você tem que pôr no papel mesmo, pegar um papel, pegar uma caneta e fazer um planejamento. Esse planejamento é onde vai surgir os pontos cegos e é onde você vai conseguir corrigir aquilo que você acha que não está certo antes de começar o seu projeto. Então planejar, tudo na vida se for bem planejado dá certo e não é diferente para quem quer plantar uma floresta de mogno africano, garantir o seu futuro, investir na sua aposentadoria verde, garantir um futuro melhor para seus filhos. Então planeje antes de começar o seu plantio. E um outro fator também importantíssimo no projeto desse é as mudas. Você ter a muda na hora certa, muitas vezes você planeja, planeja, planeja e na hora H, você vai comprar a muda em cima da hora, você não tem essa muda para plantar. Às vezes você atrasa um pouco, o seu fornecedor já se comprometeu com outros clientes que anteciparam a compra. Então é importante você ter essa muda na hora certa e também uma muda de qualidade. Uma muda onde tem procedência, uma muda que tem renascem, uma muda que você vai plantar e não vai ter problema. Então isso também é um fator importantíssimo que tem que ser levado em consideração. É uma dificuldade grande também que eu vejo em muitas pessoas que querem iniciar um projeto de mogno africano. Já teve clientes nossos que ele fez tudo que tinha que ser feito, deixou para comprar a muda na última hora e na última hora já não tinha mais muda disponível no mercado. Porque eu digo para você que 90% de quem planta mogno quer plantar nessa época que está chovendo, nessa época que tem água em abundância. Então a procura aumenta muito e as vendas também. Então se você não tiver se organizado com as mudas, você também não vai ter sucesso no projeto. E um outro ponto importante que também a gente gosta de falar é o combate formiga. formiga na área antes e durante o plantio e pós-plantio. Formiga vai ser o seu maior inimigo daqui para frente. Você que quer começar nesse projeto. Tem alguns incendicidas que são ótimos no combate formiga. Você tem que procurar bons fornecedores. Tem um fato de uma área que nós fomos plantar lá em Jussara, Goiás. E foi bem na época ali do carnaval. A gente já tinha plantado aproximadamente umas 60 mil mudas já nesta área. Só que não era mogno na ocasião, era eucalipto. E chegou o carnaval, a nossa equipe, a gente dispensou a equipe para poder passar com a família. E pedimos para um deles ficar. Vai ficar um aqui só para olhar a formiga. E era uma pausa de seis dias no projeto. E eu fui embora tranquilo. Eu saí antes do projeto, depois a equipe foi embora. E eu tranquilo também, achando que tinha ficado um para cuidar das formigas. Para não deixá-las avançar no projeto. Que elas começam a avançar, você vai e mata. E tranquiliza um pouco. E passou o carnaval. Meu sócio foi inicialmente na área. E ele me liga desesperado. O Rodrigo comeram aqui umas 20 mil mudas as formigas. Mas como? Fulano ficou aí. Não Rodrigo, todo mundo foi embora. Não acredito, não acredito. Só sei que nessa brincadeira, foram 20 mil mudas comidas por formiga em seis dias. Se tivesse alguém lá, se tivesse comido 100 mudas, a pessoa ia ver, ia caçar o formigueiro, ia matar as formigas. Aí comeu 100, 200, mil, 2 mil, 3 mil. Entendeu? Foi um baita prejuízo que nós tivemos na época. E como era um projeto que nós executamos ele, tivemos que repor as 20 mil mudas. Repor a mão de obra de 20 mil mudas. Então, aí é frete. Nossa, encareceu o lucro que a gente ia ter no projeto. O projeto já foi só nesse carnaval, infelizmente. Então, nós temos que tomar o maior cuidado possível com formiga. E um projeto dessa magnitude aqui, eu até diria para vocês, que nós estamos aqui incentivando você a plantar mogno, a investir em mogno, que muitas pessoas têm fazendas, chacras, até mesmo terrenos grandes que não vai usar, que pode ser plantado nessa cultura aqui. E quando você se planta, os módulos que nós estamos incentivando a todos os produtores do Brasil, as pessoas que têm terra aqui para plantar, são módulos de 100 mudas por ano. Essas 100 mudas por ano, é lógico, você pode plantar ela a qualquer época do ano. Até mesmo porque você mesmo agoa essas 100 mudas, você mesmo planta, você mesmo cuida, você mesmo aduba, então é bem tranquilo. E 100 mudas não pese no bolso de ninguém, é tranquilo você plantar isso. É uma atividade que vai te levar prazer em poder estar plantando, contribuindo com o meio ambiente, com o mundo mais sustentável. Às vezes a gente pensa em plantar, ah não, não vou plantar não, é muito caro. Aí você já pensa em plantar um, dois, dez hectares, você faz as contas, até desanima de plantar. Então, vamos começar pequeno, vamos começar com pouco. Essa é a nossa filosofia que a gente quer poder passar pra você, pra você poder começar já o seu projeto de mogno africano, pra você começar já um projeto que você tenha uma aposentadoria verde. E em outros vídeos eu vou mostrar pra você, quando você vai ganhar, quando você for coitar essas 100 árvores, é muito dinheiro. E só ganha quem planta. Mesma coisa, quem ganha em noteria, quem ganha nesses jogos aí, só ganha quem joga. É a mesma coisa com plantar. Então, nós devemos sim ter esse incentivo cada vez maior pra você começar o seu projeto. Comece, tá? Um projeto desse tamanho, não vai te faltar dinheiro pra executar ele. É bem tranquilo. Nós vamos estar aqui pra poder te auxiliar, pra poder te ajudar a ter sucesso total nesse empreendimento. Que eu tenho certeza que você não vai parar nunca mais. Eu queria contar um fato aqui muito interessante. É porque até amigos meus falam Ah, Rodrigo, você planta mogno, demora 18 anos pra cortar. Põe aquela maior dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade é o tempo de investimento, que é alto, de 18 anos. Mas não é, gente. O tempo passa, as contas vencem. Quando você vê, já passou 10, 15 anos. Então, tem que começar. Lá na Finlândia, é um país que a sua base econômica é florestal. E lá, particularmente lá, as florestas que eles plantam são florestas que demoram de 70 a 80 anos pra cortar. Imagina só. Quando a gente fala de 18 anos aqui no Brasil, gente, não é nada. 18 anos você planta, você mesmo vai usufruir desta floresta. E com isso, lá já tá na cultura dos produtores. Hoje, quem tá cortando a árvore lá, tá cortando a árvore que o avô plantou. Ele tem a obrigação de plantar pro neto. O seu filho vai colher a árvore que o pai dele plantou, né? No caso, o produtor. Então, já é uma coisa que tá no sangue, né? Na veia do seu agricultor, lá naquela região, né? Que muitos plantam a árvore, esse sim não vai ver cortar ela. Mas as suas gerações vão ver. E aqui, é 18 anos, é muito rápido. E também, por que não nós não plantarmos e deixar pra nossa geração? Eu mesmo, cada filho meu que nasce, eu planto 1.500 árvores. Eu já tenho um que tem 7 anos. A sua floresta tem 7 anos. É a coisa mais linda desse mundo. A minha filha tá na cena agora. Nos próximos dias, até. Eu vou plantar pra ela 1.500 árvores de mogno. Quando ela tiver 18 anos, ela vai poder estudar em qualquer lugar do mundo. Vai poder investir na sua educação. Poder investir nas coisas que ela venha a gostar de fazer. Então, comece agora essas três dicas. Eu espero que você ponha aí dentro da sua cabeça. Que você possa planejar bem. Ter umas mudas boas. E a disposição na hora certa. As formigas, que a partir de hoje, são as suas maiores inimigas. Tem que caçar elas, procurar elas, pra não deixar desenvolver. E eu tenho certeza absoluta, que se você começar a plantar, você nunca mais vai parar de plantar. Eu já tenho 15 anos que eu planto. Eu nunca mais parei de plantar. Aqui na minha fazenda, na minha sede, eu tenho mais de, em volta das áreas minhas, eu tenho mais de 60 espécies de árvores do mundo inteiro. Que eu vou plantando, vou onde eu viajo, pego uma sementinha, faço a muda, planto. E está aí, essa paixão que a gente aprende praticando. Que eu tenho certeza que você vai gostar também. Então, comece com pouco. Aprenda. É pouco dinheiro que você vai investir. E eu tenho certeza que você vai ter sucesso absoluto na sua lavoura de mogno africano. E pra finalizar, eu quero agradecer a todos vocês, por terem assistido o nosso vídeo até aqui. Aqui no nosso canal do YouTube, no Facebook, Instagram, Telegram. A gente vai estar postando sempre conteúdos importantes, pra quem quer ajudar o meio ambiente, quer ser uma pessoa mais sustentável, quer ajudar o nosso planeta a ter cada dia mais desenvolvimento sustentável. O que realmente falta pra todos nós. Forte abraço pra você. Saudações florestais. E até o próximo vídeo.